Por suposto que estamos em Bairro, Buenos Aires E Buenos Aires, querido, quando eu te... Ai meu Deus, vou tremer com a câmera Não abra a câmera, não me olvido El farolito de la casa... Bajo sus quintas, lucecitas rurales A minha bebê tão luminosa como um sol Depois de um ano atrás te vuelvo a ver Cidade porteira de meu único querer E uma carência e um suspiro Borro uma lágrima de pene em seu cantar Em Buenos Aires, cidade querida Donde minha vida terminaré Em carona, os recordos passam Passam os anos e se olvida o querer Tá... Tá... Fala... Chega! Basta! Era tudo! Era só!